Olá, que Deus abençoe você. Seja bem-vindo à nossa série de lives falando sobre o cavalo amarelo, sobre os seus cavaleiros, aquele chamado morte e aquele outro chamado inferno. Nós podemos combatê-los, nós podemos vencê-lo. Deus nos deu a fé para combater toda, contra toda a força do inimigo. Deus nos deu a fé para que usemos e sejamos livres de toda a ação do mal. Talvez o mal tenha prevalecido ou esteja prevalecendo. Talvez as coisas não estejam funcionando da maneira que você gostaria que elas funcionassem, mas nada impossível para Deus. Nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus de já. Cremos num Deus que tem o poder para desmanchar, para desfazer as obras do mal e para fazer com que ele seja neutralizado. Se até hoje ele tem conseguido brecha, espaço, tem entrado e tem causado destruição, nós podemos reverter essa situação. Eu quero que você deixe agora o seu like, tá bom? Aqui no nosso vídeo. Deixa o seu jóia, compartilhe ele com pelo menos cinco amigos e se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva e ativa o sininho para que você receba notificações, tá bom? Domingo agora, nove horas da manhã, eu estarei na igreja Recomeço Amor e Família em Curitiba, entregando essa rosa espiritualizada, energizada. Essa rosa está potencializada. Ela é luz em meio às trevas. Será luz em meio às trevas. Você vai levá-la para dentro da sua casa. E se o mal, ele vem agindo. Se esse cavalo, com o seu cavaleiro, chamado morte, inferno, ele vem agindo, ele será destronado. Ele será eliminado. As bênçãos de Deus, elas começarão a chegar na sua vida. O mal, ele vai se afastar. Nove da manhã, aqui na rua Teixeira, Coelho 54. Aqui no bairro do Batel, em Curitiba, você sabe que tem muita gente que pressente a ação do mal. Você tem pressentido a ação do mal na tua vida, na vida do teu filho, na vida do teu marido, na tua mulher? Você tem pressentido que existe alguma coisa esquisita? Você não sabe o que é. Você não entende o que é. Você não consegue decifrar, mas você percebe que existe alguma coisa contrária. Já é ação desse cavalo amarelo e do cavalo que o seguia chamado inferno. A Bíblia diz que ele vem ou viria para dizimar uma grande parte da população mundial. Diz aqui a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, não é isso? E no versículo 8, que eles receberam domínio sobre a quarta parte da terra para matar com guerra. Falamos na live anterior, guerras dentro de casa. Não só dentro de casa, mas toda essa guerra que você está vendo acontecer aí fora do Brasil. No Brasil também, as guerras políticas, né? Dentro da nossa casa, os conflitos, né? Então, ele recebeu o poder justamente para fazer isso, para matar a quarta parte da terra, né? Com guerra e fome. Fome. Quantas pessoas hoje, dentro do próprio Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, não têm padecido fome. Eu ajudo pessoas. Todos os meses, nós levamos cesta básica. Todos os meses, levamos alimento. Todos os meses, levamos comida. Todos os meses, brindamos auxílio emergencial às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Adultos, crianças, famílias inteiras, que não têm um prato de comida, que não têm um pão dentro de casa. Talvez você me diga, mas bispo, existem ainda pessoas nessa situação? Existem. Existem pessoas que realmente estão nessa situação e que precisam de ajuda. Mas elas estão vivendo assim? por conta desse mal, que já vem trabalhando para dizimar, que já vem trabalhando para destruir a vida de milhares de pessoas. Você acha que elas gostam ou que elas gostariam de estar na situação em que estão? Nenhuma pessoa que hoje está passando fome gostaria de estar nessa situação. Quem já passou fome sabe do que nós estamos falando. Mas isso é ação desse mal que veio na intenção de destruir. Nós podemos vencê-lo. Nós podemos impedir a ação dele na nossa vida. Você pode impedir a ação dele na tua vida, na tua casa, na tua família. Não se esqueça que Josué, Josué, ele disse, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, a bênção não é só para mim. A bênção é para mim. A bênção é para mim, a bênção é para a minha vida, mas é também para a vida daqueles que eu amo. É para a vida dos meus familiares que talvez estejam sendo vítimas da ação desse mal. Então, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos pedir a Deus e domingo agora na igreja recomeço, amor e família. Aqui em Curitiba, eu vou entregar essa rosa espiritualizada. Eu vou entregar essa rosa energizada, potencializada. Essa rosa amarela é um ponto de luz. Será um ponto de luz em meio às trevas, à escuridão. Você vai levá-la para dentro da sua casa. E quando você estiver dentro de casa, você vai pronunciar uma oração que eu vou te ensinar, domingo nove da manhã, dentro da sua casa. O mal, ele vai bater em retirada. Não haverá guerra, como falamos. Não haverá fome. A escassez, ela vai terminar o desemprego. As dívidas. Essa amarração na sua vida financeira. Esse mal que não te deixa avançar, que não te deixa progredir, que não te deixa evoluir, que não deixa sonhos que você tem se tornarem realidade. Esse mal, ele será eliminado, ele será removido. Deus fará uma grande reviravolta na tua vida. Você receberá uma blindagem. Esse mal será neutralizado. Domingo nove da manhã, aqui em Curitiba, na Teixeira Coelho 54, aqui no bairro do Batel. Convide alguém que você conhece para que esteja conosco e tome posse dessa mesa, tá bom? Se você ainda não deixou o seu like no vídeo, deixa o seu like no nosso vídeo. Compartilhe ele com pelo menos cinco pessoas que você conhece e sabe que está precisando de ajuda, porque tem muita amarração, tem muita dificuldade, tem muito embaraço, né, no seu caminho para conseguir chegar nos seus objetivos. Se inscreva no canal e ativa o sininho para as notificações, tá bom? Nós estamos durante esses dias nessa série de lives que fala sobre o cavalo amarelo. Que Deus abençoe você e até amanhã em nome de Jesus.